O que não tem jeito, remediado está. Essa é uma afirmação muito correta. Na verdade, é um ditado popular, muito antigo. Não adianta insistir com o que não tem jeito, é perda de tempo. Por mais que você tente, insista, se mantenha firme no propósito de não desistir, a coisa simplesmente não anda. Simplesmente fica dando voltas em torno do mesmo problema. Muita gente passa a vida inteira nesse dilema. Avançar, permanecer, continuar lutando, mesmo sabendo que não existe força humana. Força sobre a terra suficiente para conseguir superar esse determinado desafio. Pode ser muita coisa. Pode ser um relacionamento, uma dificuldade financeira, um problema com o filho, com a esposa, com o marido, com o cônjuge, enfim. Problema familiar, não apenas com os nossos parentes diretos. Uma conturbação no ambiente de trabalho que lhe impede de crescer. Uma tentativa profissional que não alcança o sucesso esperado. E a gente vai deixando o tempo passar. Vai envelhecendo e perdendo forças cada vez mais, tornando cada vez mais distante o nosso objetivo de superação. Eu lembrei aqui da história de um rapaz que era um grande profissional e que lutou muito e conseguiu comprar um imóvel a mais. Ele tinha um sonho, né? Seu objetivo era ter mais conforto nos deslocamentos que fazia da cidade onde morava para a cidade onde trabalhava. O apartamento seria uma espécie de ponto de apoio para ele. E, claro, um imóvel a mais garantia certa de liquidez em caso de necessidade. Era, portanto, uma grande conquista para aquele jovem. Como é uma grande conquista para qualquer pessoa. Passado algum tempo, a empresa resolveu demití-lo. Sem qualquer explicação. Sem qualquer motivo aparente. Mas essa não é a questão, o foco do nosso comentário aqui, da nossa discussão agora. O rapaz começou a acumular, a partir daquela demissão, dívidas. Porque ele precisava continuar pagando as prestações e o condomínio do seu apartamento e ainda manter as despesas de casa e da família. Isso em duas cidades diferentes. O desemprego ficava difícil, né? Ele, desempregado, uma situação realmente complicada. Porque as contas vão se acumulando. E mesmo quando ele conseguiu um novo emprego, o dinheiro do salário ainda não era suficiente para tanto. As despesas eram maiores. E as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Na medida em que as dívidas iam se acumulando e ele não queria de jeito nenhum se desfazer do imóvel porque era seu ponto de apoio, sua grande conquista. Ele tinha internalizado aquilo mentalmente, né? Não saía de dentro da sua cabeça que aquilo era uma conquista e a gente não se desfaz das conquistas. Ou seja, não tem jeito. Você não conseguiria sair daquela situação de crise, de dificuldade, de dívidas se acumulando se não se desfizesse daquilo que era entendido, internalizado como sua grande conquista. Então, num certo dia de recolhimento, ele decidiu analisar e colocar suas despesas na conta de nós. Analisar melhor, pensar melhor. Foi quando ele percebeu que aquele bem, aquele patrimônio, aquela conquista, o seu apartamento estava lhe sugando todas as energias, uma parte considerável de todos os seus recursos. Porque aqui nós não estamos falando apenas de dinheiro. Nós não estamos falando apenas de recursos financeiros. Nós estamos falando da energia espiritual, da capacidade de resistir, de compreender uma situação que se está vivenciando. Uma dificuldade que precisa ser compreendida, enfrentada e superada. Era impossível para ele, nas condições em que estava, manter aquele apartamento. Então ele decidiu se desfazer do imóvel e o fez. Ele se desfez do apartamento. Com muita dor no coração, com muito sofrimento, não é? Com aquilo lhe pesando durante dias e dias, durante semanas e meses. Mas com o dinheiro apurado, ele conseguiu pagar todas as suas contas e ainda ficou com uma pequena reserva. O final dessa história aponta para uma outra frase popular que é bastante conhecida. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Nós precisamos saber avaliar quando é importante insistir e quando importa passar adiante, virar a página, começar um novo momento. Pense nisso com tranquilidade e tome a sua decisão da melhor forma possível. Depois, é claro, de muito analisar e de colocar tudo, não é? Ponderar sobre tudo, se possível, na ponta do lápis. Abraços, muito obrigado. Vamos em frente. Tony Rodrigues, Além da Notícia.